Olá, agora aqui já com antena já instalada do cliente aqui ó, nós reparamos, né? Depende do horário também, o número de satélites, né? Posicionada na constelação, ó, ela traqueou aqui ó, seis satélites, e aqui a posição geográfica dela. Aparentemente é uma antena boa, porque ela tá perdendo sinais aqui do outro lado da janela, né? Que é o lado visual aqui da janela, que é o lado externo aqui. E ela tá ligada internamente dentro do prédio aqui. Então, muito boa, por sinal. É isso aí, gente, ó, tá? Antena reparada, funcionando, é isso aí. A gente vai devolver pro cliente e ligar em campo novamente lá. E o defeito era a resistência de entrada lá. A impedância de entrada tava aberta lá. Provavelmente, né, a causa pode ter sido lá uma descarga eletromagnética no cabo diretamente, né? Não na antena, se não queimava os amplificadores. Ou injeção de tensão inversa. Uma tensão DC inversa no cabo lá. Que é raro também, mas pode acontecer, né? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos aí, nossa coordenada aí, ó. A precisão, né, ó. Visível sete satélites nesse horário aqui interno, né? Lembrando as canteiras, tá ligado, internamente aqui. Cinco satélites traqueados. É isso aí. Mais um caso resolvido aí. Abraço a todos aí e até a próxima aí. E aí Obrigado.